Dor de cabeça, garganta seca Meu coração tá na incerteza Não sei se devo ou se mereces Só sei que te amo, mas infelizmente Um lado diz sim e o outro diz não Se sigo a mente ou o meu coração Se tu repetires, se eu não conseguir Ficar ao teu lado ou te ver partir Não sei se devo perdoar Não sei se devo perdoar, amor Não sei se devo perdoar Não sei se devo Não sei se devo, não sei se devo perdoar Não sei se devo perdoar Não sei se devo perdoar Não sei se eu devo perdoar Eu não sei se te perdoo Pois cada vez que penso nessa história fico louco Como é que outro niga tocou nesse corpo Tu ainda dizes que a culpa foi do copo Não me interessa, muda de conversa Baby, tô a ver que não tens nada na cabeça É melhor tu ir embora Vai e não volta Nunca tem motivos, isso é que me reforça Não sei se eu devo perdoar Não sei se eu devo perdoar Amor Não sei se eu devo perdoar Não sei se eu devo Não sei se eu devo Não sei se eu devo perdoar Não sei se eu devo perdoar Não sei se eu devo perdoar Ah, não sei te devo, não sei te devo, não sei te devo, baby, why? Obrigado.